Música Vamos pegar aqui o resto das coisas Vamos junto galera, canal Clodestino Channel Começando o dia, hein Começando o dia Opa, cocei a câmera, hein Foi Maules Começando o dia com o Clanc Vamos fechar aqui A catilanga nossa Também no pátio do Do titio Davis Do papai Davis Colocando as coisas ali no caminhão Hoje eu já sei que nós vamos ficar fora Estava aí dando as últimas Controladas Vai lá pra trás Você vem pra cá Depois eu ajeito aqui Essa aqui é a bolsa da câmera Livrinho de enciclopédia Pra nós ficar culto Volta aí pra cá A plaquinha caiu aqui Tudo certo, tudo certo, tudo certo Depois eu coloco os negócios na geladeira Essa é a carga que nós vamos entregar bem aqui embaixo Aqui, né Olha o livro Vamos entregar ela bem aqui embaixo Vamos ver se está tudo de boa Aquele ali é o filho do É o filho do diretor Tudo de boa, tudo de boa, tudo de boa Vamos embora Isso aqui é igual àquele que eu tinha antes Sobrou aí ainda Bora trabalhar Cara, são Duas pra seis Duas pra seis Da manhã Temperatura 16 graus Deixa eu dar uma rézinha aqui De relax Só pra sair extrai dessa daqui Olha o outro onde ele parou Bem no meio aí também O tal do motorista é cor no mundo todo Olha a caçamba do clan clan aí O pessoal está perguntando até hoje Vai dirigir o negócio Não, o treino nem liga Será que o povo tem problema de interpretação Das coisas? Não é possível Tá lá, os caras estão arrumando Pra tirar daqui Eles alugaram lá O pedacinho no pátio Pra dar uma ajeitada nelas Mas eu já estou esperando os vídeos da caçamba Mas se o treino nem liga Que vídeo você quer ver em cima de caçamba, caramba? Tá quebrado aquela bosta aí Isso aí é uma coisa grave É muito grave isso daí A pessoa tem que ser capaz Tem que ser capaz de De entender aquilo que ela está vendo Senão é como você pegar uma nota de 5 E falar que é uma nota de 500 Isso aqui é uma nota de 500 Mas está faltando Não, é 500 Mas está faltando Não, é 500 Ah, então é 500 É grave, galera Isso é grave A pessoa não ser capaz De entender as coisas Aquilo que ela está vendo É gravíssimo Você fica sujeito A ser muito maleável Tipo Fica fácil a pessoa manipular Vamos ver Vamos ver Um lugarzinho Que é tijol É telha Carregado de telha Então assim Tudo que a pessoa ver Estiver assistindo ali Você tem que Você tem que estar Pensar bem a atenção Do que você está vendo Do que você está escutando Porque se não Agora eu falei Igual no exemplo Da Da nota de 5 De 500 A pessoa pode falar Que a nota de 5 Virou a nota de 500 Que do jeito Que a pessoa Ah, então é 500 mesmo Pronto Aquelas caçambas lá Elas não funcionam mais Elas estão ali Só para os caras Dar uma ajeitada nela Depois vai Não sei nem para onde Mas não trabalha mais Aqui lá Mas estava na cara Tipo Se eu olhar para aquilo Aí você fez Porra Onde é que você vai Igual muitos falaram Vai para o Ferro Velho Ou a empresa lá Que Gerdau Acho que Gerdau Vai virar prego Então assim A pessoa não tem a capacidade De interpretar Vídeo Coisas banais Igual vídeos O que pode virar Na vida Na rotina Do dia a dia Tipo Assinar um contrato Comprar um carro Comprar uma moto Vender alguma coisa Tipo Essas coisas Que acontecem Todos os dias Que obviamente O mundo é dos espertos Dos malandros Então se você não tiver Atenção Não fala não é capacidade Não porque isso Não é questão de capacidade É só querer Prestar atenção Naquilo que está acontecendo Ali Se você não colocar Depositar atenção Naquilo que você está vendo Ali Qualquer um passa para trás Nota de 5 É 500 Mas é 5 Não é 500 Você está vendo que é 500 Não? Aí a pessoa Pô é 500 mesmo É a minha opinião Então Vamos lá agora Fazer essa entrega Acho que esse começa É o Dave Aquilo ali? Não Que dia 6 horas da manhã Eu Dave Acordado Acho que descarregando Ali Eles vão mandar Voltar para cá Para o porto Aqui Fazer uma recarga E Com certeza Subir lá para Boston Para aquelas bandas Eu vou ficar lá Para cima hoje 100% certeza Absolute Então já trouxe aqui A A boia Eles estão com um projeto De tirar essa rotatória Daqui Fazer um viaduto Para melhorar Esse trânsito Que fica aqui Para trás Aqui Porque Todo dia Todo dia Todo dia Tem congestionamento Qual desse semáforo Aqui Aí você está pensando Em fazer um viaduto Passa por debaixo Aqui e vai direto Para lá E tira o semáforo Isso aqui é tipo Um bypass Tipo Que sai dessa rodovia Que tem que ir atrás Aqui M2 E joga lá embaixo M20 E liga A ilha onde eu estou A cidade Maidstone Que está lá embaixo Então muitos Que moram Aqui nessa região Vai para lá Para trabalhar Então de manhã Já é complicado De tarde Também é complicado Porque eu não sei O motivo Porque acho que Tem muitas pessoas Que moram Para lá Também E vêm trabalhar Para cá Porque vai dando Ali 4 horas 5 horas Ali onde está O semáforo E vira uma fila Também Incrível Ela estava lendo No jornal O jornalzinho Local deles Aqui Que foi aprovada Lá A verba Do governo Para a região Aqui Para fazer um viaduto Ali Aí eles estão Só estudando Ali Como E o modo Melhor Para começar Obviamente Quando eles começarem A meter Máquina Ali Vai Foder Mais Ainda E não tem Outra via De saída Da ilha Lá Não sei Essa daqui Então se eles Começarem a fechar Aquela Tem uma grua Alguma coisa Subindo ali Quando eles começarem A fechar Ali Não tem Outra via De saída Tem outra Que vai Lá Para baixo Mas é Muito apertado E passa No meio Das casas Então Joga esse fluxo De caminhão Todinho Para dentro Vai Foder Com a vida Da população Ali Lá Tem uma grua Subindo Devagar E são obras Que duram anos Um, dois anos Três anos Talvez Fazer o buraco Todo Levantar a ponte Fazer o negócio Arrumadinho Caramba Bora Vai fazer eu perder Meu embalo Aqui ficou meio No viado Agora Olha onde eu vou 6 e 21 Temperatura 15 graus Vamos ligar aqui O farol E o antinevoeiro A da empresa Até na minha entrega Ali Dá 20 milhas Lá Se já for lá Também Já levei vocês Lá um monte De vez Que é ali Onde a gente Vai descarregar Aqueles blocos Telha Tijolo Vai descarregar Tudo ali Aquela lojinha De material De construção Olha lá Frio motor Mostra que você é bom Aô Aô Por isso que eu sou fã Da Volvo Ó Ó Ó Ele não segura Ó Carregado Descendo a serrinha Nona marcha 40 milhas por hora Radarzinho Passou Soltou o freio motor Deixa eu descer agora Vérgima Dabrass Dois Colle Não Pan Porto An Vou jogar para o lado de cá que a gente tem que ir pegar a rotatória ali à direita Direção Londres né, então tem que manter aqui De volta em meio eu vejo que o pessoal comenta aí em relação à direção né, porque é estranha e tudo mais né, obviamente né, para quem nunca teve contato nem nada realmente é estranho E falou também, eu vejo em volta em meio o pessoal fala das rotatórias né, porque é muito bagunçado que isso não dá para entender nada né Sistema de rotatória desses aqui eu acho que é o melhor no mundo, o mais organizado que tem né Tipo eu que estou na minha faixa de cá, como acontece lá para baixo lá né, ou como acontece no Brasil também né Tipo tem, as vezes acontece que tem gente que está aqui e quer virar ali ó O cara já entrou aqui, já pega, já sai cortando e já quebra para lá né, sai cortando na frente de todo mundo aqui né Aqui não, aqui é tudo separadinho né, tudo arrumado né, no modo que cada um pega a sua faixa Né, as faixas da esquerda são as primeiras a sair né, aquela da esquerda ali saiu lá, sai aqui Eu que peguei a faixa da direita eu vou sair nas, né, da metade da rotatória para lá Então assim, todo mundo entra, todo mundo gira, saindo ninguém e passar por cima de ninguém né Ficar cortando a estrada de ninguém né Tipo igual, como se fosse no volante aqui né É, quem pega a faixa da direita sai da rotatória, da metade da rotatória para cá Tipo, eu estou na faixa da direita aqui eu vou sair né, nessa daqui, nessa, 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 ou voltar né E quem está na faixa da esquerda Né, sai aqui, sai aqui, sai aqui e sai naquela que vai direto também né Geralmente as duas faixas, com as duas, com a rua que vai de frente assim né, com a rota que vai de frente assim Geralmente as duas faixas saem né, depende da rotatória né Mas a tendência é essa né, tipo, metade da rotatória para a direita, você fica na faixa da direita Metade da rotatória para a esquerda, você obviamente vai pegar a faixa da esquerda né Bom, exemplo que eu uso lá onde é bagunçado para caramba na Itália Tipo, na Itália o cara olha a faixa que está mais vazia para ele né Não importa se ele quer sair à esquerda ou à direita né, ele vai pegar a faixa que está mais vazia Que é aquele mesmo problema ali de fazer o funil né Tipo, igual está aqui né, essa aqui tem uma saída né Aí aqui está tudo parado né, aí o pessoal começa a usar essa faixa aqui também Aí essa aqui encheu, eles vão enfiando ali na frente Essa aqui encheu, eles começam a usar de lá também Tipo assim, não tem nada a ver com o pessoal que quer ir reto aqui né Aí eles vão enfiando aqui ó A primeira faixa enfia aqui, a segunda também A terceira vai fazer aquele funil aqui para tudo pegar para lá E vira aquela zona né E rotatória era a mesma coisa lá né Tipo, o cara não olha para que lado ele quer sair para pegar a faixa certa dele Ele olha a faixa que está mais vazia Ele tem que virar a esquerda aqui do lado, aqui logo aqui A faixa da direita está completamente vazia Ele vai pegar a da direita Quando chegar na rotatória vai sair cortando a frente de todo mundo Para pegar a faixa da esquerda A saída da esquerda onde ele quer ir né Tipo assim, uma zona da porra né Tipo, tem só lá na Itália Na praça também a mesma coisa Brasil também a mesma coisa Tipo assim Eu nos Estados Unidos quando eu andei lá Eu não vi rotatória não Pelo menos o pouco que eu andei ali Na região onde eu estava ali Eu não vi rotatória não Aqui é igual praga né Tem para todo caro Tem uma saída aqui Vamos pegar ela agora Vamos ver M26 Já tem a próxima Bem aqui na frente aqui já Pra gente sair Que essa daqui a gente não pode errar ela Errou essa saída aqui Tá fudido Que tá até escrito ali ó A próxima saída Godstone 18 milhas né Então o cara vai ter que ir fazer 18 milhas lá pra frente Mas 18 milhas pra voltar pra cá né Vai dar quase 60 quilômetros pra ir e voltar né Se errar essa saída daqui E aí E aí E aí E aí Começando o dia com Clam Clam, novela para macho, um oferecimento canal clandestino O canal da cambada, ternê la gauche, links foren, eles colocam as plaquinhas em outras línguas para o pessoal de fora ver, tem que dirigir na esquerda, fica na esquerda, tem que dirigir na esquerda, caramba, você está sentado na direita, mas se dirige à esquerda E aí E aí E aí E aí Vou parar aí pra abastecer Ou aqui ou lá na outra Meio tanque só O tanque já tá seco Não, não, não é essa? Vamos ver se já tem muito caminhão dentro Bom, por enquanto aqui não tem ninguém ainda Talvez esse aqui fica cheio de caminhão Vamos ver aqui na curvinha Só tem um só Beleza, hein? Aí sim, hein? Vamos lá levar o papel Descarreguei lá e tive que trazer o mecânico do Do Capitão Bosa aqui Pra ele pegar a vanzinha dele Pra ir lá porque o pneu da carrete estourou lá dentro Lá do Do pátio lá Onde a gente tava descarregando, né? Aí ele veio comigo aí Vem contando as mentiras dele, né? É gente boa, rapaz Gente boa pra caramba Falando sobre as motos que ele tem e tudo mais, né? Ele se tem moto Eu falei assim, ó Tem uma de cross Ah, cara Esses de cross aí Não animam muito, não, bicho Ela é massa Ela é massa Aí conversando aqui Explicando pra ele aqui, né? Eu falei assim, cara Eu acho que eu vou comprar uma Mas se você comprar A gente vai andar junto Agora eu tô sem parceiro pra andar, né? Geralmente o motocross é sempre bom ir com alguém Vamos quebrar aqui Voltar aqui no porto aqui Que ele já deu a segunda carga Aí eu quebrei um galho Falei ele aí Só pra Deixa ele virar Porque senão a gente não vira Porque eu tô na minha cidadezinha de novo, né? Estação do trem aí do lado Lojinha aí pra vender pneu Careiro pra caramba esse caboclo aí Quando eu fiz a revisão do meu carro aí Eu tinha que trocar os pneus de trás, né? Os pneus da tração Aí eu vim aqui perguntar, né? Fazer o orçamento com eles aí O cara pediu 130 libras Por cada pneu, né? Aquele da Continental Esse pneu bom, né? 130 Os outros iam 150, 160 Da Pirelli Aqueles Good year Aí eu falei assim Cara, tá Cara, essa porra aí É, o pneu é bom O pneu é isso O pneu é aquilo Não sei mais o que Aí eu levei numa Na birosquinha Que tem lá pra baixo Lá perto das caravanas Onde o Jimmy tem a caravana dele lá Tem outro lá também, né? Só que é bem Bem uma birosca mesmo, né? O cara tem uma portazinha lá Com as maquinazinhas ali dentro ali Tipo, bem caseiro mesmo, né? Esse aqui é tipo assim É profissional pra caramba, né? Não que o outro lá não seja, né? Só que o outro lá É menos equipado Igual esse daí, né? E essa Quick Fit aí Eles É tipo uma rede, né? Tem várias lojas Que esse nome O cara lá me cobrou 130 Pelas duas Pelos dois pneus Da mesma marca Do mesmo jeitinho Que esse cara aqui Queria vender por 120 cada um O outro lá cobrou 130 Pelos dois Eu fiz uma ela, né? Quer lucrar muito em cima, né? Seu cor Eu tinha uma Toyotinha Aigo Que o Que o amigo meu Tinha deixado comigo aqui, né? Quando ele foi pro Brasil O carro ficou comigo E é um pneuzinho assim, né? Igual pneu de bicicleta, né? Bem fininho, né? Pequenininho, né? Eu tinha furado um aí também E esses carros novos aí Eles não tem A maioria não tem step, né? Os carros vêm com kit dentro Tipo, se for só um buraco Com o kit você arruma ainda Com o kit você arruma ainda, né? Tem o compressor Tem o spray Tem as trenzinhas lá Que você Você mesmo arruma, né? E só que o pneu cortou, né? Não tinha como arrumar Aí eu tive que correr ali, né? Porque não tinha jeito de sair com o carro O cara cobrou 80 conto Num pneuzinho Merdinha assim, né? Porque o carro é pequenininho, né? Olha nós no porto aí Mais uma vez Carregado Carregado Olha Agora O que que aconteceu? Agora vamos voltar lá Onde eu deixei o caboclo lá Porque eu Tinha um motorista atrás de mim E ele falou Cara, a luz de freio sul Não tá funcionando, não E o why? Da carreta, né? Aí abriu lá o negocinho lá, né? A caixinha de lâmpada lá Olhou as lâmpadas Tá tudo boa Aí eu tive que ligar lá Pro capitão Bos Falar, ó A luz de freio Da carreta Não está funcionando Agora o que que tem que fazer? Tem que voltar Lá no pátio dele ali Que ali do lado E os mecânicos dele ali Vai dar uma olhada, né? Curuz Curuz Ele vai dar uma olhada lá Pra ver o que que é E de lá a gente sopra Pra fazer a entrega, né? Se soubesse, ó Já tava lá na porta Até lá era só ter Era só ter olhado, né? Aí o borrachê já tá aberto Isso aqui é uma ruim Isso aqui é uma ruim Ruim De ficar passando Minha casa tá aqui do lado Ainda tá aqui E aí O que é isso? Pode vir moça A escola está começando agora, vamos devagarzinho porque criança assim é perigoso Se precisar a gente já para né Ele fica tudo solto aqui né, correndo para lá e para cá Vamos lá Aí tem quem tem carro parado na porta de casa, o outro ali tem um barco, no seco mas tem Vocês é tudo igual, vocês tudo tem carro parado na porta de casa, eu tenho um barco Ah mas o senhor não tem água e nem nada, é mas eu tenho um barco Ah o pátio do afundo a carreta é aqui né A mecânica dele é aqui atrás aqui, esse galpão aí é a mecânica dele né Então Olha os mecânicos aí vem arrumar para nós Deixa o ônibus vai virar aqui também Um pouquinho mais para frente Mas fica aqui Vamos lá falar com ele Uma hora parada aqui Vamos carregar o ar Aí Aí Vamos ter que dar uma rezinha sair lá na rua lá do mesmo jeito que eu fiz hoje de manhã com Vamos estar com o outro mecânico aqui né Quando eu vim trazer o outro mecânico Combo E o outro Combo Segundo Boa! Pronto Como a carreta é nova demais Tava tudo oxidado lá embaixo Os fios tudo enferrujado, corroído Apodreceu tudo lá Uma coisa também que contribui Pra foder com tudo Debaixo desses caminhões É o sal Porque no período do inverno É muito sal na rua Que eles jogam E depois não lava As carretas nunca vêm lavar O cavalo ainda lava ainda Mas as carretas Dificilmente vêm lavadas E é corrosivo Então você olha os fios ali O cara puxa os fios O fio tá tudo despedaçando Tem carreta dessas aí Tem que trocar a fiação dela todinha Tudo acabado E um dos fatores fortes É esse sal Pelo menos assim No inverno O cara Pelo menos uma vez na semana Vai ali debaixo E bate aquela água Pra tirar um pouco do sal Que fica ali pregado Talvez alongaria um pouco mais O tempo de vida Dessas carretas aí Mas é Como eu falei Raramente vem lavada Então Apodrece mesmo Olha o barco do cara Na porta da casa dele Calma aí Bora subir lá pra Pita Fazer mais essa Vamos lá fazer essa entrega Você junta Vai juntar tudo aqui atrás Olha lá Um atrás do outro Quer ver? Mas vou te falar mesmo Tinha que ter parado lá atrás Igual onde tá o furgão Aí é onde cá Onde lá Ai, ai, ai Bom, curtiu? Hoje o vídeo foi só aqui Não sai daqui de perto Só aqui do lado de casa mesmo Não tem espaço nas ruas Olha só Olha o outro Mais um Olha mais outro Esse já vai dar uma rézinha Já Aí, oi Thank you Essa já parou lá Beijo na bunda Até a próxima E fuma! E aí E aí E aí Obrigado.